É Stop Car Veículos, porque aqui só tem ofertas. Isso aí, Fábio, ótimas ofertas para vocês aí, mais de 40 opções no pátio, pegamos seu carro de entrada, parcelamos a entrada no cartão, é só aqui na Stop Car Veículos. Muito bem, confere então a primeira super oferta. Olha, esse Citroën é um C3, é um exclusivo 2013, ele é completo com teto panorâmico por R$ 29.900, apenas R$ 29.900, só R$ 29.900. Agora, olha só esse Figate Siena, é um ponto zero, ele é completão, R$ 2013, bem calçado de pneus por R$ 25.900, apenas R$ 25.900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas da Stop Car Veículos. Mais uma oferta, a KB20 Comfort, este é um ponto zero, ele é completão, é um 2014, tá maravilhoso, R$ 29.900 é o preço, só R$ 29.900, é pra você, apenas R$ 29.900. Agora, olha só, este Citroën Aircross é um GLX 1.6 2013 por R$ 34.800, apenas R$ 34.800, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, mais uma oferta, Citroën C4 GLX, este é um GLX 1.6 2012 por R$ 23.900, apenas R$ 23.900. Pra fechar as ofertas, nós preparamos pra você, este Citroën C4 GLX é 1.6, ele é completão, é 2012 por R$ 23.900, apenas R$ 23.900. E tem muito, mas muito mais ofertas aqui no pátio da loja, Everton. Isso, Fábio, tem essas ofertas e muito mais aqui na Stop Car Veículos. Quer trocar de carro na melhor negociação? Então vem pra Stop Car Veículos, porque aqui tem ofertas incríveis, esperando por você!